É galera, show do intervalo aqui na Balanche Rubro Negra, galera, vamos falar do jogo, o que aconteceu nesse primeiro tempo, domínio total do Vitória, Carlos, Eduardo e Osvaldo se destacando muito bem, indo para cima, grandes lances de Osvaldo, de Carlos Eduardo, mas Léo Jardim hoje está num dia muito inspirado e tem que modificar para a gente fazer esse gol, porque o Fluminense ganhando, nem a gente ganhando, a gente sai dessa rodada nessa rodada, se a gente ganhar, o Fluminense ganhar lá, a gente não sai, mesmo ganhando nessa rodada, então a obrigação é do Vitória ganhar, então o que é que acontece? O Vitória está indo bem, está esmagando o Vasco, mas tem Léo Jardim ali, porque não tem um centroavante para dar aquele chute açucarado, está chutando muito de fora, um chute muito feio, muito fraco. Outra coisa, vou tentar botar mosquito para dar aquele toque sutil, aquele garçom para ver se chega a bola até Osvaldo e Carlos Eduardo e os que estão ali jogando, tá bom? O Vitória tem que ir para cima, tem que ganhar ou ganhar, o Vasco só está se defendendo, então acredito que tem que fazer uma modificação para que aquele ataque, para Gustavo Mosquito dar aquele toque final para que o Vitória venha vencer a partida para ficar ali. E torcer para que o São Paulo, pelo amor de Deus, o São Paulo ganhe aí do Fluminense, tá bom? Então valeu galera, vamos voltar para o segundo tempo, muito bem, aqui é o show do intervalo, abraço e é isso aí, tamo junto. Tchau, tchau.